Solicite ou consulte a sua fatura do cartão por WhatsApp. É muito simples. Em seu celular, digite o número 11 2664 3410 e crie um novo contato. Abra a conversa no WhatsApp e mande oi para começar o atendimento. Informe o seu CPF ao atendente, por mensagem de texto. Informe o ano do seu nascimento com os quatro dígitos. Exemplo, 1988. Pronto! Agora você digita 5 para solicitar a segunda via da fatura. Após isso, passe o seu e-mail cadastrado na Caedu e receba sua fatura via e-mail. Ou, se preferir, envie 2 para consultar sua última fatura e peça o seu código de barras para pagamento online. Após isso, clique em 1 para solicitar o seu código de barras. Ótimo! Agora, é só copiar o código e pagar no aplicativo ou site do seu banco. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí